Há quanto tempo você mora nessa cidade? Nessa cidade eu moro há oito anos, em Cotia, vocês falam assim. Ah, na região aqui? É, há oito anos. E como que a cidade era antigamente? Antigamente tinha poucas casas, bastante área verde, não tinha apartamento, nenhum prédio, poucos comércios. E as coisas eram bem antigas mesmo, pouco asfalto, era tudo muito bem antigo, muito área verde, bastante. Você gostava de morar na cidade? Sim, gostava. E quais foram as mudanças mais marcantes que ocorreram na cidade? Mais marcante? A construção de prédios, apartamentos, cada vez mais. A construção de melhoria nas estradas, muitas estradas. Existe alguma dificuldade que você enfrenta? Trânsito, bastante, muito trânsito. Passou muito transporte público na cidade? Razoável. E por que você quer se mudar pra cá? Trabalho, em busca de emprego. Como você se locomovia na cidade antes? Transporte público. Não tinha tanto transporte público ou tinha bastante? Antigamente tinha bem menos, agora tem bem mais transporte público. Haviam bastante escolas igual existem hoje em dia? Não. Tinha poucas escolas. Era seguro aqui na cidade ou era perigoso? Antigamente era bem mais seguro. Hoje em dia está bem mais perigoso. Tinha bastante gente morando na cidade? Não. Tinha bem menos pessoas. As pessoas estavam começando a vir. A nossa cidade está crescendo. Você acha que isso é preocupante? É porque está um crescimento desorganizado. As pessoas estão sem aonde morar. Estão construindo as casas de qualquer jeito. E sem recurso. Está sem recurso com essa quantidade de pessoas que tem na cidade. Obrigada. De nada. Há quanto tempo você mora aqui na região? Há 20 anos. E como era antigamente? Era pequena, tinha muitas árvores? Ah, era pequena. A gente tinha uma cidade muito grande até o sul. E você gosta de morar aqui na região? Eu gosto. Super legal. Calma, Luísa. Ih, dá uma, Luísa. Quais foram as mudanças mais marcantes que ocorreram na região? Uma mudança? Várias, né? Parque ecológico para começar a brincar. Entendeu? Existe alguma dificuldade que você enfrenta e gosta de compartilhar? Não. Passa muito transporte público aqui? Posso. Bastante. Por que você quis se mudar para cá? Ah, porque é para serviço, né? Porque eu morava antes de serviço, entendeu? Aqui tem, né? Bastante. Em idade, né? Como você se locomovia antigamente? Antigamente? Ah, sempre tem um ponto, né? Transporte público, entendeu? Também tem carro. Como era o azul? Era de afastas, de pedra? Azul? Ah, sempre foi a sol, tá? Já mori no Rio de Barco, no Rio de Barco, no Rio de Barco. E havia bastante escolas que eu existia hoje em dia? Não, existia mais que eu. Hoje são mais possibilidades de escola, né? E era seguro? Oi? Tinha muita gente morando aqui na região, tinha pouco. Tinha bastante. E a nossa cidade está crescendo. Você acha que isso é preocupante? Isso é muito grande, perdão. Você acha que isso é preocupante? Bastante. Por que? Porque vai ter o Galvacruz depois, né? Você vai crescer, né? Obrigada. Oi, bem. Bom, bom. É... Há quanto tempo você mora na cidade de Abril? Eu moro há 25 anos. É... Você sabe como é na cidade de Antigamente? Então... Então, quando eu vim pra cá... Eu moro aqui, no 9 de 9. Quando eu vim pra cá, eu morava em São Paulo. Aí, essa região aqui da granja, não tinha nem a metade dos condomínios que vocês estão vendo hoje. Era muito mais a área verde. E aí, essa região aqui da granja, não tinha nem a metade dos condomínios, né? São escritórios e o desmatamento, né? Consequentemente, o trânsito, a busca da área. Então, isso que foi ficar. Então, isso que foi ficar. Mas o pior é o desmatamento. Porque antes, isso aqui era um verde. A Fernando Nobre era terra. Você gosta de morar aqui na cidade de Abril? Eu gosto. Eu gosto. Gosto bastante. Existe alguma dificuldade que você enfrenta aqui que gostaria de compartilhar aqui na granja? O maior problema da granja é o trânsito da Raposo Tavares. O maior problema da granja é o trânsito da Raposo Tavares. Concordo. Não é? É. Passa muito transporte público na cidade. Não. Isso é outra coisa ruim. É péssima. Não tem transporte público. Então, quem mora aqui, principalmente os jovens que precisam de transporte, eles não possuem. A gente tem um ônibus que não serve pra nada. Liga nada a lugar nenhum, quase, né? Se não tem ônibus da Raposo, pra cá. Aí é bem precário. Então, como vocês se locomoviam antigamente? Então, desde que eu morei aqui, eu sempre vim de carro. E sempre dependia de carro. Nunca andei... Se não fosse, se não tivesse... Se não tem carro, nós não precisamos fazer bicicleta ou a pé, né? Por aqui. Então, eu sempre, desde que eu mudei pra Granja, eu fiquei... Sou dependente do carro. Havia bastante escolas ou... É... Não. Quando eu vim, tinha a Escola da Granja, o Rio Branco e era só. Assim, de escolas grandes. Tinha objetivo, tava se formando. Agora, outras escolas, a gente não tinha essas opções de escolas. Principalmente as menores. Nem a Vila e nem a Vospe. Era seguro aqui na Rio de Janeiro? Era. Sempre foi tranquilo. Fia bem tranquilo. É... Muitas casas eram de finais de semana. A minha mesmo, quando eu vim pra cá, eu vinha só final de semana. Eu não vinha todo dia. Aí, depois, eu acabei mudando. Então, eram mais casas do que prédios ou áreas comerciais. É... Nossa cidade está crescendo, certo? Antes. Olha, o crescimento faz parte, né, do progresso. O que preocupa é o crescimento desorganizado, que é o que acontece hoje na região urbana, né? Então, cresce, mas a estrada não comporta mais os carros. As ruas, como a São Camilo, não cabem mais carros. Você vai sair por onde? Então, esse que é o grande problema. E também, isso não está, né? Sem a reposição. Você vai tirando a área verde, tirando a área verde e aí. Aí, chega uma hora que a gente não tem mais esse espaço também. Aí, o que todo mundo veio buscar na granja, que era essa área verde, não vai acabar existindo, né? Não vai acabar. Obrigado pela sua decisão. Imagina. Boa sorte pra vocês. Obrigada. A quanto tempo você mora aqui na cidade, na região? Seis meses. Oito meses. E como é? Ela era antigamente pequena? Tinha muitas árvores? Olha, eu não conhecia ela antes de vir pra cá. Mas quando você chegou, era como? Bastante árvores. Onde eu moro, tem bastante árvores. E você gosta de morar aqui? Gosto. Quais foram as mudanças mais marcantes que ocorreram? Tranquilidade. E tem alguma dificuldade que você gostaria de compartilhar com o seu tempo? Dificuldade? Um pouco. Você acha que passa muito transporte aqui pela região? Então, eu não dependo muito do transporte, né? Do transporte público. Mas eu vejo o pessoal reclamando que pouco ônibus nessa linha aqui dessa região. Por que você quis mudar pra cá? Atrás de tranquilidade mesmo. Segurança. E como você se levou pelo ambiente de carro, de ônibus? Carro. Como eram as ruas antigamente? As ruas? Como eu te falei, eu moro aqui há oito meses, né? Mas desde que eu estou aqui, não teve mudança nenhuma. Na porta da minha casa tem a estrada de chão. E eu continuo assim. Havia bastante escolas igual existem hoje em dia? Era seguro aqui na cidade ou era perigoso? Era seguro, né? Com certeza o tempo vai passando e vai dificultando e piorando. Tinha bastante gente morando na cidade. Antigamente? É, quando você chegou. Verdade. Mesma quantidade assim. E a nossa cidade está crescendo. Você acha que isso é preocupante? Não. Acho que não. Depende muito dos governantes, né? Ainda mais segurar com o presente. Moro em Barueri. Moro em Barueri? Moro em Barueri? Moro em Barueri? Moro em Barueri? Quanto tempo você mora aqui na cidade? 20 anos. E como era a cidade antigamente? Era pequena? Tinha muitas casas? Eu acho que quando a cidade me liga eu cheguei. Só melhorou um pouco. E você gosta de morar aqui? Acho que. Quais foram as mudanças mais marcantes que ocorreram na cidade que você percebeu? Na escola. E existia alguma dificuldade grande que você gostaria de compartilhar com a gente? Não. 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 Estão só moças. Não tem nada mudado, né? Passa muito transporte público na cidade? Passa muito transporte público na cidade? É. Por que que isso muda pra cá? Eu vim da minha terra direto pra Barueri. Sim. Como vocês se locomoviam na cidade antigamente? Aqui em Barueri? É. E como eram as ruas? De asfalto? De velho? Asfalto. Tinha muitas escolas igual que existiam no dia? Sim. Agora tem mais. Primeiro tinha menos. Agora tem mais. Era segura ou é perigoso aqui? É segura. As escolas são bem seguras. Tinha muita gente morando lá como você foi? Tem. Tem. E a nossa cidade está crescendo. Você acha que isso é preocupante? Por quê? Nossa cidade está crescendo. Você acha que isso é preocupante? É. Pelo lado é bom. Pelo outro é ruim. Porque vem muitas pessoas... Muitas pessoas que vêm pra fazer coisas erradas. Muito obrigada. De nada. Agora iremos entrevistar a moradora Patrícia. Patrícia, há quanto tempo você mora aqui na cidade? Eu moro há 33 anos. E como era a cidade antigamente? Era pequena? Tinha muitas árvores? Tinha. Tinha muito mais. Não tinha o número de condomínios que tem hoje. Não tinha a quantidade de habitantes. Tinha muitos sítios. O verde era... Tinha muito mais verde. Tinha bastante empresa. Sempre teve. Foi uma região que sempre teve muita empresa. Mas não tinha essa quantidade de pessoas. E você gosta de morar aqui na região? Gosto. Eu moro na região há muito tempo. Em lugares diferentes. Mas sempre aqui na região. Eu gosto. Quais as mudanças mais marcantes que ocorreram na cidade? Mudanças marcantes? Bom, o crescimento de condomínio. Muita gente veio morar pra cá. Muita gente que morava em São Paulo. Veio morar na região. Em busca de mais tratividade. Aumentou o comércio. Com certeza. E o trânsito. Que está cada vez pior. O trânsito na Raposo Tavares. Pra quem precisa usar. E a gente precisa muito usar a Raposo. Tem muito carro. Em algumas horas do dia. Você não consegue andar. Existe alguma dificuldade que você enfrenta. E gostaria de compartilhar? Eu acho que a maior dificuldade é o transporte. A região é muito deficitária. De transporte público. Se você quer ir de ônibus. É muito complicado. Onde eu moro hoje. Passa um ônibus de manhã. E um ônibus no final da tarde. Então, se você não tem carro. Fica bem difícil. O trânsito. Que é muito complicado. Pra quem precisa se locomover. Aqui na região. O fluxo de carro aumentou muito. E a saúde. A saúde também é uma região deficitária. De hospital. E de médicos. Principalmente público. Como você se locomovia na cidade antigamente? Antigamente a gente se locomovia de carro e de ônibus. O transporte público não tinha muitos ônibus. Hoje existe mais ônibus. Ainda não o suficiente pra atender toda a população. Existe o terminal de ônibus em Cotia. Onde de lá sai ônibus pra São Paulo. E pra todas as cidades do entorno da região. Mas ainda é deficitária. Por que você quis se mudar para cá? Porque eu quis. Eu mudei na criança. Eu tinha 10 anos quando mudei pra cá. E os meus pais eram em busca de mais tranquilidade. Tranquilidade que na época existia. Quando eu mudei pra cá. Então. Hoje. Ainda tem. Em relação a muitos lugares. Ainda tem. Mas mudou. Mudou muito. Como você se locomove na cidade antigamente? Não entendi. Como você se locomovia na cidade antigamente? Antigamente com ônibus. Eu não tinha carro. Quando eu terminei o que chamava de colegial. Que hoje é ensino médio. Tinha que fazer cursinho, faculdade em São Paulo. Porque não tinha aqui. E eu ia de ônibus. E era bem difícil. Como eram as ruas antigamente? As ruas aqui da cidade. Poucas eram assaltadas. A minha rua mesmo. Onde eu morava. Que era em Cotia. Era de terra. E pra criança era o máximo. Eu adorava morar numa rua de terra. Hoje a minha rua. Que eu morava há 30 anos atrás. Já é assaltada. Havia bastante escolas. Igual existe hoje em dia? Não. Eram poucas escolas. Poucas mesmo. Tinha algumas particulares. E públicas menos ainda. Mas de um modo geral. As escolas eram boas. Eram poucas. Mas eram boas. Tinha menos gente. A cidade era segura? Era. Em relação a hoje era. Era mais segura. A gente brincava na rua. A gente brincava muito na rua. Tinham poucos condomínios. As casas na sua maioria eram na rua. Tinha bastante gente morando na cidade? Naquela época. Tinha bastante gente. Menos do que hoje. Mas era uma cidade. Apesar de ser perto de São Paulo. Era uma cidade mais de interior. Assim. Do jeitão de cidade de interior. Todo mundo se conhecia. A nossa cidade está crescendo. Isso é preocupante? É preocupante se não for tomado o cuidado que deveria. Se ela crescer sem ordem. Desordenadamente. Sem um bom saneamento básico. Sem uma estrutura que comporte esse crescimento. Aí é preocupante. Se não tiver escolas. Não tiver. Por exemplo. Água. Existem muitas casas aqui na região. Que ainda é água de poço. Que não tem esgoto. Que não tem água encanada. A iluminação hoje. Por conta do crescimento. É necessitária. Uma coisa muito preocupante na região. É o desmatamento. Para construir os condomínios. As construtoras desmatam. Para construir as casas. Então, isso é preocupante sim. Obrigada.